Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área pra mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Hoje a gente vai fazer o tutorial do MD-11 da TFDI Design. Tutorial muito solicitado por vocês aí e no final vai ter a minha nota de 0 a 10 aí referente a essa aeronave. Então ó, você tá curioso ou não sabe voar o MD-11 aí, já senta bicuda no like e fala comigo que não tem erro. Dá-lhe, dá-lhe rapaziada, olha o monstro aí, tá? Essa aeronave aqui, aeronave de longo alcance, tá? Você vai poder utilizar essa aeronave aqui pra fazer voos longos também. Ela tem uma autonomia muito boa essa aeronave aqui, você consegue fazer rotas muito longas aí com ela. Já estou testando aqui o GSX pra ver se tá funcionando, aparentemente tá funcionando bem o GSX aqui com o MD-11, tá? E a gente vai começar indo lá pra tela 2 pra mostrar pra vocês aqui alguns detalhes. Bom, aqui na tela 2 já fiz aqui o meu plano de voo. A gente vai simular um voo aí de Florianópolis para Guarulhos, tá? Observe que eu já tô utilizando aqui o perfil da própria aeronave que eu vou deixar aqui na descrição pra que vocês possam baixar. O link vai tá aí, é só clicar e clicar depois no botão salvar. Próxima vez que você for criar o seu plano de voo, a aeronave lá vai tá prontinha já pra você clicar. e utilizá-la, tá bom? Bom, aqui tá o site da TFDI Design. Tá? E essa aeronave aqui, cara, tá com o valor aí meio puxado, hein? Ó, 69 dólares a versão cargo ou a versão comercial. E aí você pode embutir, né? Mais 10 dólares aqui, adicionar o carrinho pra que você possa comprar a versão completa, que é a versão que inclui tanto passageiro com carga ou carga ou passageiro, tá? Então se você, eu que eu recomendo, já que você vai gastar aí, já que você pensa em gastar 70 dólares, quem gasta 70, gasta 80, já adiciona aqui mais 10 dólares e pega as duas versões aí. Até porque eu acho que se você for comprar depois a versão que você não comprou agora, você vai ter que desembolsar mais 70 dólares, então não vale a pena, tá? Bom, já já eu vou dar minhas considerações aí sobre o valor e o que essa aeronave entrega. Antes disso, quero mostrar pra vocês o checklist do MD-11 TFDI Design by Perna do Vento, que vocês vão poder utilizar o checklist enquanto voa a aeronave, tá? Se você utilizar o checklist aqui, vai minimizar, presta atenção, minimizar as chances de você cair com essa aeronave aí, tá? Então daí já dá pra imaginar que eu não tô muito contente com esse projeto, tá bom? Então vamos voltar lá pra tela do simulador e vamos começar a passar esse checklist aqui. Checklist vai estar disponível pra quem é membro do canal, do nível 2 em diante, que já tem mais de 30 dias como membro, tá? Tem que ter mais de 30 dias como membro pra ter acesso ao drive. Se você já tem mais de 30 dias como membro, você pode solicitar no meu WhatsApp, tá? Eu deixo sempre aqui embaixo o WhatsApp, pode entrar em contato. Flávio, já tenho mais de 30 dias como membro, vou disponibilizar o drive pra você e lá vai ter o checklist do MD-11 pra você baixar, certo? Dito isso, vamos começar então aqui o checklist, tá? Então a gente começa lá no checklist com Cockpit Preparation. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar Jetways e Stairs, tá? Jetways ou as escadas, né? Então no caso aqui a Jetways já está acoplada por conta do GSX ali que eu pedi o serviço de solo, tá bom? Cabin Door, tá? Você vai pegar aqui a porta da cabine enquanto os passageiros estiverem embarcando e vai abrir a porta aí pra você conseguir ver os passageiros embarcando, tá bom? EFB, Service Doors, tá? Então vai vir aqui no EFB. O EFB sempre que eu me referir ao EFB, eu estou me referindo ao Tablet, tá? Electronic Flight Bag. E aí você vai vir na parte de Services. Aqui em Services, tá? Você vai abrir a porta, tá? E aí pode abrir também as portas de carga aqui, tá bom? Beleza. Em seguida, nós temos o item 4, que é o Battery, tá? Então você vai abrir a capa guarda aqui da bateria, tá? Abre a capa guarda, clica na bateria e depois fecha a capa guarda, tá bom? Exterior Power, tá? Você vai ligar a external power dessa aeronave aqui. A gente vai começar assim como a gente começou no 777 com a exterior power ligada porque o tempo de embarque aqui é um pouco maior, tá? E essas aeronaves maiores geralmente requerem aí a exterior power, tá bom? Mas nada te impede também de ligar com o APU. Já mostro como é que liga o APU, tá bom? Beleza. Cabin Light. Se você estiver simulando um dia cinza como esse ou estiver à noite, você tem a opção de mudar aqui a iluminação da aeronave, tá? A iluminação, você tem esses knobs aqui que tem a parte de baixo e a parte de cima. Basta girar aqui, você vai dar um fluid aqui no fundo, melhorar a intensidade desses displays aqui. E esse de cima aqui, ele vai dar uma luz lá, bem forte, tá? Então cuidado aí com a quantidade de luz que você coloca no cockpit para não atrapalhar o teu voo, tá? Aqui também são luzes, de cima e o de baixo também. Do mesmo jeito, ó, o de baixo vai melhorar também a iluminação aqui do F... Como é que é o nome disso daqui? FMC não, é o... FCU. É, do FCU aqui. Tá? E aí, velho, é isso. A parte de iluminação é bem simples aí nessa aeronave, tá? Você já vai deixar ela iluminada aí, bonita, ó. Essa luz aqui e essa luz aqui. Fechou? Fechou? Beleza. Então, o item 6, né? Cabin lights, concluído. Alinhamentos iniciais, item 7, tá? Você vai vir aqui em cima, vai dar um clique no inicial 2, depois no 1 e depois no auxiliar aqui, ó. Tá? Então, 2, 1 e auxiliar. Fechou? Fez isso daí? Agora a gente vem aqui em Emergence Power e coloca ele na posição Army, tá? Gira com o scroll do mouse aí, tá? Gira com o scroll do mouse. Esse aqui gira clicando, esse aqui gira com o scroll do mouse, tá? 8, Emergence Power. Wind Shield de Fog, tá? Wind Shield dessa aeronave aqui, o anti-ice, o anti-ice não, o desembaçante lá dos vidros, é esse de fog aqui. Tem que estar apagado. Se você clicar aqui, você vai observar que ele vai ficar off, tá? Você deixa ele apagadinho, ele está ligado, tá? Beleza, o que mais? Emergency Lights. Aí, ó, observa que a gente fez essa coluna, a gente fez essa, essa e agora a gente faz essa parte de baixo aqui, tá? Essa parte de baixo, você vai vir aqui em Emergency Light e vai colocar aí na posição Army, tá? Como é que faz isso, Flávio? O pessoal da TFDI Design teve a excelente ideia de quando você vai mexer nesse instrumento aqui, quando você rola o scroll pra cima, ele bota o knob pra baixo. Quando você bota o scroll pra baixo, ele bota o knob pra cima. Parabéns aí a JTFDI Design por ter essa ideia de jirico aqui, ficou horrível, tá? Enfim, e você não consegue clicando, tá? Parece que está inoperante. Você tem que girar o scroll no sentido errado aí, né? Gira pra baixo, ele vai pra cima, gira pra cima, ele vai pra baixo, tá? Horrível isso aqui. Mas tudo bem, vamos seguir o barco. É... Que mais? Emergency Lights aí, o 11, No Smoking, tá? Mesma coisa. Esse daqui você também não consegue clicar nele, tá? Você consegue girar o sentido errado aí, e aí você coloca ele na posição ligado aí, tá bom? Nave Light tá aqui, ó. Tá mais pra direita aqui. Tá vendo o Nave Light aqui? Você vai ligar, ó. Vai apagar ela. Beleza. Aí, apaga ela aqui, tá bom? Nave Light. Logo Light, você vai utilizar se estiver de dia, você não utiliza o Logo Light. E se estiver à noite, você usa a Logo Light. Pra fim de tutorial, eu vou ligar a Logo Light aqui pra mostrar pra vocês ela ligada, tá bom? Parking Brake, set. Aí você vem aqui, certo Parking Brake, tá? Certo Parking Brake da aeronave aqui, beleza? E aí, velho, Engine Start Levels, Idle Detente. Verifica aí se tua manete física e se tuas manetes aqui estão na posição Idle, tá? Beleza. Show de bola. E aí agora a gente parte para o Pre-Flight Procedure, tá? O que seria? EFB. Então vamos lá pro tablet. Dispatch Flight Plan, tá? Então você vem aqui. Antes disso, é interessante que você vem aqui, ó. Tá. Você tem que se certificar de que tua unidade métrica aqui esteja em metros, tá? Porque ele não vai importar seu plano se estiver Imperial. Também não entendi isso por parte da TFD e Design, tá? Deveria importar com o Imperial também. A não ser que lá no teu Simbrief esteja em Imperial. Mas eu sei que muito pouca gente do canal usa o sistema Imperial. Deixa em métrico aqui pra você importar. Se o seu Simbrief estiver em Imperial, aí sim você deixa aqui em Imperial. As demais configurações pode deixar assim como as minhas, tá bom? Beleza. Essa parte de sistemas, calls e performance, eu não vou nem entrar. Porque, mano, não tem nem documentação pra isso. Outra coisa, a gente tem que dar uma salva de palmas pro TFD e Design. Trabalho fabuloso deles lá. Porque assim, a documentação, além de ser muito difícil de ser encontrada, é um lixo. Tá? Muito ruim mesmo. Então, ó. Dispatch System aqui, você vai clicar então em Import Flight Plan. Import Flight Plan, tá bom? Clicou aqui, velho. Agora é o seguinte. O item 2 do Pre-Flight Procedure é o EFB Flight Plan 2 FMC. Tá aqui, ó. Esse botão aqui, você vai pegar todos os dados que ele puxou de lá e vai jogar para o seu FMC, tá? Então, ó. Clica aqui, joga pra lá, tá? O item 3, que é o EFB Payload and Fill, você vai clicar aqui, ó. Set Payload and Fill, tá? Então é isso. E aí ele já vai jogar pra cá a parte de Payload. Também não custava, né? Por parte da TFD e Design, deixar uma parte aqui pra que a gente pudesse setar a quantidade de passageiros, tudo bonitinho, tudo mais. Fizeram automático, né? Você clica em um botão e os passageiros brotam dentro da aeronave. Isso não me agrada, tá bom? Tô falando tudo isso porque é um aeronave Pro e um aeronave que não veio nada barato, tá? Então eu devo falar sobre isso também, tá? E aí você já vai lá para o seu FMC, tá? Então presta atenção aqui no FMC que ele tem algumas coisas que são um pouco diferentes do que a gente já tá acostumado. Você vai clicar aqui em FMC 1 e depois vai clicar em Flight Plan Init. Antes disso, você verifica aqui se o seu AIRAC está atualizado. Se você baixar essa aeronave, você precisa abrir lá o Navigraph Hub, tá? E fazer a atualização do AIRAC dessa aeronave. Se você não tem assinatura no Navigraph, aí você tá na roça, tá? Então Flight Plan Init, clicou aqui. Ele já vai abrir essa telinha aqui do Init, tá? Você também tem como atalho, caso você não ache essa tela, clicar aqui apenas no botão Init aqui. Ele já vai vir para essa página, tá? E aqui, ó, ele já puxou o nosso plano de voo de Florianópolis para Guarulhos, tá? Eu vou ver aqui, ó, qual que é o nosso aeroporto alternativo. Que, aliás, ele não puxa, tá? O nosso alternativo aqui é o Galeão, tá vendo? Seabravo, Golf Lima. Então a gente vai informar esse cara lá. Então, ó, Sierra Bravo, opa, Sierra Bravo, Golf Lima. Coloca aqui em alternativo, tá bom? Bom, o número do voo aí a gente vai hoje de VRG, de Varig, VRG 9481, tá? Você coloca o número do seu voo aqui, ó, tá bom? E inicia aí os iniciais. A gente já fez lá em cima e agora a gente precisa só clicar aqui. Tá tudo certo. Lá no Simbrief, a gente precisa ver qual que é o nosso nível de cruzeiro, tá? Nesse caso aqui a gente vai voar essa aeronave, cara. Você tem que ter bastante cuidado com ela quando você for principalmente fazer rotas curtas, tá? Que, cara, o Simbrief joga esse avião lá pra cima. Observe aí que a gente vai voar com 41 mil pra fazer Guarulhos Florianópolis. Eu acredito que vai dar tempo. Mas muitas das vezes você não consegue atingir o teu top of climb antes do top of descent. E aí, irmão? Você vai ter um problemaço com essa aeronave aqui. Já mostro pra vocês. 41 mil. Então bota lá, 4, 1, 0. Tá bom? Beleza. Aqui você vai colocar o seu cost index. Que eu posso até chamar aqui pra ficar mais fácil, ó. O nosso Simbrief Panel. Tá? O cost index aqui é de 1,63. Vou dar um fet aqui pra garantir, ó. Floripa, Guarulhos. Beleza. 1,63. 1,63. Tá? Coloca aqui o teu cost index. Tá bom? Bom, aqui, velho, tem um lance que eu mostrei lá no tutorial. Mas eu confesso pra vocês que nem eu entendi aquilo ali muito bem. Você pega a temperatura lá do teu top of, é, do teu top of climb. E aí você diminui com o fator do vento lá pra poder colocar aqui. Eu posso até mostrar pra vocês como é que faz, mas eu não sei fazer isso aqui. Não sei. É, eu faço porque eu vi os outros fazendo. Mas eu vou mostrar pra vocês lá, ó. É assim, ó. Então, você pega aqui, ó, a temperatura. Deixa eu ver aqui, ó. É, Briefing Preview. É meio confuso, tá? Mas dá pra fazer. Ou você deixa em branco lá que vai dar tudo certo também. Você vem aqui no teu top of descent, ó, na rota. Top of climb, desculpa. Aí você pega o próximo fixo. Aí você vai ver a temperatura aqui, ó. Menos 56. Aí você anota aí. Menos 56. Deixa eu anotar aqui, ó. Menos 5,6. Tá? Aí, você vai ver qual que é o fator aqui embaixo, ó. E vai subtrair esse cara desse daqui, ó. Tá? Como ele tá negativo, tá? Ele vai para menos 55 aqui. Então, vai ser menos 55. Tá? Subtrai esse cara desse aqui. Depois. Então, vai ser lá menos 55. Aí você vai colocar a barra. E depois você vai colocar esse cara aqui, ó. Tá? O AVGW barra C aqui, tá? M, 0, 0, 5. Aí você vai colocar barra H, 0, 0, 5. Tá? Vai ser mais ou menos isso daí. Então, só pra vocês saberem mais ou menos como é que preenche essa parada. Devia nem estar mostrando, porque eu, de fato, não sei como é que é isso daí. Já vi a galera fazendo desse jeito, mas nem eu entendi. Então, é menos 55, tá? Barra. Aí vai ser H, 0, 5. H, 0, 0, 5. Tá? E aí vamos ver se vai preencher. Preencheu. É isso. Tá bom? Fechou. Então, essa parte aqui deu boa. Vamos pegar lá. Ou deixa zerado aqui. Coloca só o cost index e bola pra frente, tá? Vamos passar, então, do checklist e vamos para... Ó, parte... O item 4 é FMC Init Page, que é esse que nós estamos aqui. Aí eu coloquei lá PG1, ou seja, página 1. São três páginas. Então, agora a gente vai fazer o item 5 do Preflight Procedure, que é FMC Init Page 2, tá? Então, vem aqui, ó, em Page e clica aqui pra gente ir pra página 2, tá? Essa página, ela é bem simples de ser preenchida, porque ela é toda automática. Basta você clicar aqui, clica aqui, clica cá. Botão Push Ignore. Deixa eu ver porque que ele ignorou aí. Ó, ele vai meio que preenchendo conforme você vai clicando, tá? E vai colocando tudo que você precisa aí. Beleza. Página 2. Aí depois, no item 6, FMC Flight Plan. Aí a gente já vem pra cá, tá? Antes de vir pra cá, eu vou fazer lá o meu Navigraph. E aqui é o seguinte, ó. Nós vamos sair de Floripa pela pista 32. Buda 1 no Bravo, é a saída com transição em SUG. E lá a nossa chegada vai ser Evra 1 no Alpha. E LS Anki, pista 1 no 0 direita por Lomain. Tá? É isso que a gente vai inserir lá agora. Então, vamos lá. Então, saindo de Floripa aqui, pista 32, tá? Você clica em Floripa e clica em SID aqui, ó. Tá? E aí vamos sair da pista 32. Vamos fazer lá, Budó 1 no Bravo, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. Budó 1 no Bravo, exatamente. Budó 1 no Bravo com transição em... Em SUG, em SUG, tá aqui. Em SUG. Beleza? Colocou aí, vem aqui, observa que o insert já tem um asterisco aqui. Você clica aqui no asterisco. Ele já vai fazer a tua saída aí. Verifica se não tem nenhuma descontinuidade. E aí você vai até o último fixo, tá? Da tua rota. Se você tiver dúvida, você olha lá na tua carta, ó. O último fixo aqui, ó. É Buxuque, antes de chegar em São Paulo. Tá vendo aqui? Buxuque. Beleza. Volta lá. E aí você acha Buxuque, clica em Buxuque, tá? E ele já vai te dar aqui, ó, uma Star, tá? Que é a nossa chegada. Clicou aqui em Star. Você vai fazer lá o procedimento, tá? Que vai ser Evra 1 no Alpha. Evra 1 no Alpha. Evra 1 no Alpha. Tá? Com transição em Buxuque. Tá? Com ILS e Anki da pista 1 no 0. Tá? Com entrada por Lomain. É isso. E aí você vem aqui de novo e dá um insert. Beleza? Então, é... Flight Plan já foi. AFB Perf. Tá? Aqui em Performance não tem muito o que fazer. Até porque ele tá pegando as transições de forma legal. Ele já pegou a transição daqui de Floripa, que é 9 mil. E se você for aqui, ó, na página navegando, observa aqui que ele deu o perfil aqui, ó. Economy Climb. Nessa parte de Performance aqui, ó. Você vai encontrar o seu Climb. Você vai encontrar o seu Cruise. E você vai encontrar o seu Descent. Tá? As três páginas aí. Você pode também informar os ventos, tá? Você pode informar os ventos. Aqui na página 1 a gente deveria que informar os ventos, ó. Tá? Para a nossa subida. Você clica aqui e aí você dá uma olhada lá nos ventos e preenche aqui. A altitude, a direção e a intensidade do vento. Tá? Eu não vou mexer com isso. Vou deixar do jeito que tá aí. Tá bom? Então, a Kimperf seria isso que você deveria fazer. Bom, beleza. Então, em FMC to Approach, que é esse aqui, ó. É o Take Off Approach. Você vai clicar aqui, que é o item 8 do nosso Checklist. E aí você vai setar o que eu coloquei embaixo da linha, tá? Que é o Flex Temperature, Flap, Slope Wind, Temperatura, V1, V1 e V2. Tá? Então, Flex Temperature. A gente vai pegar lá. Ah, antes disso a gente tem que ir lá, EFB Perf, que é o item 7, tá? Então, a gente fecha isso daqui e vem aqui no EFB Performance. Aí você vai clicar aqui, ó, para gerar os dados. Ele vai pegar aqui. Você clica nesse outro aqui para pegar também os dados, tá? Aqui é o seguinte, ó. Você pode determinar se você quer decolar com Flex ou Toga. Eu vou colocar Toga, porque eu não entendi como é que funciona o Flex dessa aeronave aqui, tá? Geralmente no Airbus, tá? Tem aqui uma opção de você colocar o teu Throttle na posição Flex, tá? Mas nesse caso aqui eu não encontrei. Então, eu vou deixar aqui como TO, tá bom? E aqui, ó, se você colocar ótimo, ele vai determinar o flap para essa decolagem, tá? Se você deixar específico, aí você pode vir aqui e preencher qual que é o flap que você vai utilizar para decolagem. Como não soma o bobo nem nada, vamos deixar em óptimo, deixar a aeronave calcular. E aí você clica nesse botão verde aqui embaixo, Calculate, tá? Espera um pouquinho, ó. 1,36, 1,36, 1,56. Não deu temperatura Flex. E o nosso flap é o número 25, tá? Já mostro para vocês como mexer nesse flap aí, tá bom? Então, beleza. O que ele perguntou? Qual que é a temperatura Flex? Nós não temos. A gente vai deixar em branco, tá? O que mais que ele pergunta? Qual que é o slope e o vento aqui, tá? Então, você vai lá no tablet, você vai pegar o slope aqui, ó, que é 0, tá vendo? Ele sempre vai te dar um slope aqui. Você vai lá, coloca 0, barra, tá? E o vento? Quanto que está a direção? Isso aqui é a intensidade do vento, tá, galera? Então, ó, o vento está 280 com 2 nós. Então, você vai colocar 0, barra 2, tá? E vamos ver se ele preenche. Tá lá? Up 0, barra 0, HD 02, tá bom? Temperatura. Vamos ver qual que é a temperatura nesse momento lá. Floripa. Temperatura 16 graus, tá? Então, você vai lá e coloca a temperatura 16 graus. Beleza? É, esse caso aqui, ó, ele deu erro, tá vendo? Porque você tem que colocar 16C de graus centígrados, tá? Então, coloca aqui 16 graus centígrados. Beleza? O flap aqui, ó, a gente já viu lá que é o flap 25, tá vendo aqui, ó? Então, você vai lá e coloca aqui flap 25 e ele já vai te dar o trim, ó. Ó, stab trim 4.9, tá? Lembra de onde pegar o trim aí, que já já a gente vai vir aqui pra pegar o trim, tá bom? Beleza? E agora, velho, você só precisa, ó, observa que ele já trouxe as velocidades pra você. Só precisa clicar aqui, ó, pra confirmar essas velocidades. Observa que ela tá pequenininha. Quando você clica, ela fica maior. Inclusive, a mensagem de erro que tava aqui pedindo pra você informar as suas v-speeds aí, ela já vai sumir também, tá bom? Feito isso, velho, essa parte tá filé do boi. O que a gente precisa fazer agora? Agora, a gente vai configurar o FCU da aeronave, tá? Que é esse equipamento aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer nele? A gente vai configurar o altímetro. A gente pega aqui qual que é o altímetro nesse momento no aeroporto de São Paulo. Vou pegar aqui, ó. Acho que vai pegar aqui um weather. Pega aqui um weather. Galeão, Floripa. Tá, Floripa agora tá com o ajuste... Aqui, ó. 10, 28, tá? Floripa, 10, 28, 16 graus. Então, a gente vem aqui agora e coloca essa informação aqui, ó. Tá? Vou botar menos aqui, ó. Pra vocês verem, tá? Então, é aqui que você seta o seu ajuste e ele vai influenciar aqui. Só que observa que ele tá aqui em polegada de mercúrio, tá? Você tem que clicar aqui, ó. Pra ele ir pra o ajuste ectopascual, tá? Aí você gira esse nome aqui, ó. Até ficar 10, 28, ó. 10, 25, 26, 27, 28. Passou. Tá aqui, ó. 10, 28. Tá bom? O que mais que a gente precisa fazer? A... Altímetro, aeroporto e tráfego. Você habilita aqui aeroporto e tráfego. Tá bom? Aeroporto e tráfego dos dois lados. Coloca aqui também, tráfego e airport. Pra deixar bonitinho aí, tá? E aí você vai no FCU HDG. O FCU HDG, você vai pegar aqui essa informação, ó. Você vem aqui no aeroporto e vê aqui qual que é a pro da pista que você vai decolar. A gente vai decolar na 3.2, então é 321, tá vendo? Então você vai lá agora na aeronave e coloca aqui 321. Aliás, parabéns de novo a TFDI Design, que fez um HDG aqui muito horrível de setar, tá? Ainda bem que tava muito próximo do que já tinha aqui, porque é realmente horrível de setar esse HDG. Aliás, eu acho que esse HDG tá bugado, hein? Eu acho que o HDG tá bugado. Tava fazendo um voo lá que horas ele ligava, horas ele não ligava, tá? E a aeronave simplesmente seguia reto. Bom, altitude, agora a gente vai colocar também. Lá ele deu 410 pra gente, então tá calipal aqui, ó. A altitude tá um pouquinho menos ruim de setar do que o HDG, tá? A altitude já é um pouco mais simples aqui de setar, ó. 410, tá? Vou deixar sem restrições mesmo, tá? Pra ver se a aeronave vai cumprir direitinho lá. Beleza? 410, nosso nível de cruzeiro. Se você tiver restrição na tua rota e queira colocar aqui, fica à vontade. Vem aqui e coloca a restrição da altitude que a carta te deu, tá? E aí depois é só você ir subindo a altitude até chegar no nível de cruzeiro, que no caso seria 410. Fechou? Beleza. Altitude inicial. Por isso que eu coloquei a altitude inicial lá no checklist, tá? A artificial horizon, tá? Que seria esse horizonte artificial aqui embaixo. Você vai clicar nele aqui, ó. Até segura. Clique e segura até ele dar umas voltas ali, encaixar ali no meio e parar, ó. Parou? Agora ele tá ajustadinho. Show? Beleza. E o item 15, autobreak. Aí você vai colocar o autobreak aqui na posição ATO, tá? Observa que os caras foram tão ruins que no autobreak eles acertaram o giro do knob. E você pode fazer tanto com o mouse, ó. Você pode fazer com o mouse, só foi falar e ele parou, ó. Não, você pode fazer com scroll só, tá? Mas tá funcionando. Esse daqui você consegue gerar o scroll na direção correta. Tá bom? Beleza. E aí, ó, nesse ponto a aeronave tá pronta, tá? A aeronave tá pronta, as portas ainda estão todas abertas, os passageiros ainda estão teoricamente embarcando. E aqui seria um excelente momento pra você pedir aí a autorização para o seu plano de voo para um controlador, caso haja, caso você esteja voando online, tá bom? Então, before start procedure, item 1 ali, ó, ATC clears, tá? Request. Então, solicita aí a aprovação do seu plano do voo. Assim que você tiver a aprovação do seu plano, o controlador vai te passar um transponder. Esse transponder, você vai vir aqui e vai informar esse transponder aqui. Como nós não vamos voar online, eu vou colocar 2 mil aqui no transponder, tá? E aí ficou tudo certo. Taxi and take-off briefing, tá? Taxi and take-off briefing. Então, a gente vai lá na tela 3, já tá aqui a carta do nosso aeroporto, a gente vai sair aqui com cauda à direita, e aí vamos pegar aqui a hotel e vamos fazer táxi aqui até a... Vamos fazer pra cá e depois a gente vem aqui, ó, faz aqui na Delta Juliette até o ponto de espera aqui da pista 3-2, fechou? Então, esse é o briefing do nosso táxi. Hotel Delta Juliette. Beleza. Ah, o que mais? Ah, ATC clears, taxi and take-off. Ok, portas. Agora tá na hora de fechar as portas, tá? Então, a gente vai lá no FB, tá? Vem aqui em Services e aí fecha as portas. Tem só uma porta aqui de passageiros que tá aberta, fecha a porta, tá bom? Então, doors, closed, jetways e stairs, tá? Caso você tenha portas e jetways aí, você vai tirar. Vamos ver aqui, eu vou pedir pra fechar essa porta, porque aqui não tá fechando. Porque o GSX ainda está lá no solo. O que a gente vai fazer com o GSX no tutorial? A gente vai dar um restart aqui pra gente eliminar tudo aí, porque senão vai demorar muito o tutorial, tá? Então, agora sim, a gente pode ir lá e fechar essa porta aqui em paz. Beleza? Show de bola. Portas closed, jetway. A gente vai tirar a jetway também, tá? Então, eu tenho um atalho aqui pra tirar a jetway. Cara, se você não tem um atalho pra tirar a jetway, na hora que você ligar a beacon, ela vai sair, tá? Então, beleza. Jetway, aí cabin door, tá? A gente não pode esquecer de fechar a porta da cabine aqui. A gente vem aqui, fecha a porta da cabine, tendo em vista que os passageiros já embarcaram, tá? E aí já pode dar um restart na APU. A APU dessa aeronave aqui é simples de dar um restart nela. Tá vendo aqui? APU Power. Só clicar aqui, tá? Você pode clicar aqui ou você pode também fazer o seguinte. Você pode vir aqui e fazer um teste de fogo da APU, clicando aqui nesse botão. Vê se todas essas luzes vermelhas acendem, tá? Parou o beep, aí você pode clicar aqui, ó, pra fazer o restart, tá? É aqui que você vai desligar o APU também, quando você iniciar os motores, tá? Então fica ligado que a APU você pode ligar e desligar por aqui. Você consegue ligar e desligar por aqui, mas você não consegue desligar por aqui. Aqui você consegue apenas ligar. Ele vai ficar piscando aí com o aviso available, tá? Vai ficar piscando available, available, available. Daqui a pouco ela vai aparecer on aqui, tá? E aí a sua APU vai estar disponível, tá bom? Bom, quando a sua APU estiver disponível... Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui, ó... Electrical. Olha lá, elétrica, essa parte elétrica aqui. Já já a APU vai ficar disponível pra gente. Deixa eu ver se ele tem um status aqui, ó... Não tem status. Vamos deixar ela ficar pronta lá. Olha lá, ficou on, tá vendo? Agora, depois que a APU, agora a gente vai precisar de ligar a nossa APU Bleed, tá? Pra gente pressurizar o... Colocar no sistema pra gente poder ligar os motores da aeronave, tá? Se você não clicar nesse APU aqui, ó... Que é a APU Bleed... Você não vai conseguir dar parte dos motores, tá? Então, ó... Fica ligado aqui no APU aqui, tá? Tem que ligar esse cara aqui pra você dar parte dos motores. Beleza? O que mais que a gente precisa fazer? APU Bleed on, seatbelt signs on... Vamos descer aqui, ó... Seatbelt signs da aeronave tá aqui, ó... Tá? Mesma coisa, gira o scroll pra cima pra ele descer. Seatbelt signs on beacon. Esse cara aqui, ó... BCN, tá? Deixa ela apagadinha aí. Você já ligou a beacon. E aí, quando você liga a beacon, lembra-se que... Sempre que você ligar a beacon, você vai lá e bota o transponder aqui pra todas as aeronaves, tá? Pega isso pra vida. Vem aqui e coloca o transponder aí na posição XP-NDR, tá? Transponder ligado aí. Tá bom? É... Isso no Brasil ou fora do Brasil? Pode usar assim que você vai sempre ter... É... Ter êxito no teu voo. Transponder. EFB. Aí, beleza. Volta no tablet e bota lá GPU e calço das rodas aqui. Tira os chocks, tá bom? Beleza. EFB, chocks e aí pushback. E aí sim a gente chama aqui o GSX pra ele trazer o pushback pra gente, tá? Essa parte eu vou clicar aqui, ó... Request pushback and departure. Tá? E vou dar um pausezinho, vou colocar da nata. E vou esperar o pushback chegar e daí eu volto com o vídeo. Beleza. Nosso pushback aqui já tá perguntando se é caldo pra esquerda ou pra direita. A gente já fez aí o nosso briefing. A gente sabe que é tail right. Pediu pra tirar o parking brake e a gente tira o parking brake aí da aeronave. Lembrando que o parking brake está aqui, tá? Beleza. Tirou o parking brake e ele vai começar a puxar a aeronave. Agora a gente parte pra parte de acionamento dos motores. Observa aqui no teu overhead que você tem aqui um sistema A ou B, tá? Eu coloquei no checklist o A pra você sempre acionar com A. Mas essa aeronave ela tem uma rotatividade. Tem dias que você liga o A, tem dias que você liga o B. Eu não vou entrar nesse método. Aqui pra fins de simulação e tutorial liga sempre o mesmo, tá? Então liga o A aqui, ó. Ligou, ele vai ficar branquinho aqui. E aí você vai lá no pedestal e liga aqui o motor 2, ó. Tá? Liga aqui, ó. Essa válvula aqui, tá? E aí você vai observar o teu N2 aqui subindo. Ele vai subir até chegar em 15%. Quando ele chegar a 15%, você vai lá e libera combustível na válvula lá embaixo. Ó, 13, 14, 15. Pronto. Aí você vem aqui e libera combustível no motor 1, tá? Você vai fazer... Não, no motor 3, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa com o motor 1 e depois você vai fazer a mesma coisa com o motor 2, tá? Não tem mistério. O acionamento dessa aeronave aqui é bem tranquilaço. Então, ó. Nem vou esperar ele acionar. E agora você não precisa mais mexer aqui, tá? Isso aqui você não mexe mais nada. Você só vai lá, ó. Já fez um, ó. Agora a gente vem aqui, ó. Faz o outro. Apagou a luz lá, tá vendo? Tá vendo, ó? Espera chegar lá a 15% também, ó. Esse aqui agora, ó. Tá 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você vai lá e joga o combustível. Tá bom? Não tem mistério. Vai fazer... Quando esse daqui apagar essa luz, você faz com esse daqui. Tá bom? Eu vou pausar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ah, galerinha, ó. Enquanto ele aciona aí, é importante mostrar algo muito importante pra vocês. Observa que essa aeronave, galera, ela tem três motores, tá? Ela tem dois aqui nas asas e mais um motor aqui em cima. Não se engane, isso aqui não é a PU, não, tá? Então o que acontece? Você também vai ter que criar um perfil pra essa aeronave pra que você possa utilizar esse terceiro motor aqui. Senão vai acontecer que você decolar sem motor se você utilizar o perfil aí do 37 da vida ou do A320. Então dá um ESC aí, ó. Vem aqui em opções de controle, tá? Você pode pegar um perfil aí, ó. No meu caso aqui, eu tô utilizando o meu Trorro, tá? Que é esse cara aqui, o X56, tá? O Trorro do X56. Observa que eu criei um perfil do MD-11 aqui. Como é que eu fiz isso? Eu deixei aqui no perfil de perna do vento, que é o perfil que eu já havia criado pra voar as outras aeronaves que eu tenho, tá? E vim aqui embaixo, Open Press Manager, tá? E cliquei aqui, ó, para duplicar ele, tá? Você não precisa criar um novo, do zero, tá? Você só apenas duplica ele. Uma vez que você duplicou esse cara, você vai achar, você vai entrar nele lá e você vai procurar aqui, ó, Power Manager, Trorro. Você vai observar, cara, que você só vai ter aí, ó, o eixo 1 e o eixo 2. Talvez algumas pessoas só vão ter um eixo só configurado se o seu Trorro tiver só uma manete pra dar potência. Muita gente usa só com um. Se for o teu caso, se você tiver uma manete só pra dar potência em dois motores, você vai atribuir essa mesma manete no Trorro 1, 2 e 3. Assim, quando você empurrar a manete, ele vai movimentar ali todos os três motores. No meu caso, que tem duas manetes e elas são separadas, uma manete pro Trorro 1 e outra manete pro Trorro 2, no caso do 737, eu vou atribuir a minha manete da esquerda no 1 e no 2 e a minha manete da direita no 3. Flávio, poderia atribuir todas em uma só? Claro, poderia também, tá? Fica até mais fácil. Então você vai procurar assim, ó, Reverse Axis, tá? Não é 0 a 100, tá, galera? Observa aí que se você colocar aqui em new, você vai ter lá 0 a 100 também, tá? Mas não é esse, ó, Trorro 3 Axis 0 a 100. Não é esse, esse não vai funcionar. O que vai funcionar é o... Eu vou deixar em atribuído aqui pra vocês verem. Aqui, ó, atribuído. O que vai funcionar é o Trorro Axis, tá? Eixo de potência, tá? O eixo de potência, número 1, 2 e 3. Aí você vem e coloca aí... Tem que atribuir alguma coisa, tá? Pra na hora que você movimentar aqui o teu Trorro, tem que piscar os três, ó. Ou seja, aí agora você tem tudo configurado, fechou? Não esquece de fazer isso, porque senão você vai decolar sem motor, tá? Eu vou cancelar aqui, ó, vou... Não vou... Não vou setar. E o meu aqui tá tudo certo. Deixa eu ver se eu dei motor aqui, ó. Vamos colocar esse terceiro aqui pra funcionar. E pau na máquina. Vamos começar a fazer, então, aqui, ó... O restante do checklist, tá? Então, Engine Start Procedure, tá? Valve A, Valve 3, 1 e 2 ligados, tá? E aí a gente começa a dar flap. Flap é uma questão curiosa nessa aeronave aqui. O flap dela tá aqui embaixo, ó. Tá? Observa lá que o nosso flap que a aeronave deu pra gente foi flap 25, tá? Onde que nós colocamos aqui, ó? 25 de flap, tá? Então como é que você vê isso daí? Você pode vir aqui, ó, e clicar aqui no botão, ó... Config, tá? Clica nesse botão Config, que aí você vai ter essa telinha aqui mostrando a tua aeronave, tá? Você vai poder fazer aqui os flaps, o seu ajuste de trim. E você também vai poder ver aqui a pressão dos pneus. E você também vai poder fazer aqui o teste dos controles, tá? Pra ver se os controles da aeronave estão ok. Então, voltando lá no trim, ó... No flap... Observa que esse flap aqui, ó... Ele é maior do que os das outras aeronaves, tá? Então você vai poder descer aqui, ó... Girando o scroll até o 25, tá? Até o 25, ó... E você vai observar o seguinte, ó... Desce, gira ele até o flap que ele te deu, o 25. Só que você vai observar o seguinte, ó... Aqui, ele deveria estar mostrando qual é o flap que você deveria decolar. E ele não mostrou até agora nada. E agora... Geralmente a galera tem esse cara aqui como flap, né? Isso daqui ele vai movimentar o flap e vai movimentar os slats também, tá? Que é aquela parte da asa. Essa parte de dentro aqui, ó... No bordo de ataque aqui, ó... Essa parte aqui, ó... Tá? Então o que que acontece, ó... O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar um grau de flap aqui... Como se fosse dando flap no 3x7... Ou no A320, ó... Bota pra baixo uma vez aí, ó... Aí ele deu, ó... Tá estendendo o slat, ó... Slat estendido, tá? Observa que ele mostrou a informação ali, ó... Tá? E se eu descer mais uma vez... Ele vai começar a movimentar o flap aqui debaixo da asa, ó... E se você for lá, ó... Ele começou a estender o flap, ó... Qual que é o teu objetivo? O objetivo é você colocar o flap 25... E aí como pra gente isso daqui é novidade... Tá, ó... Se você for olhar ali, ó... Não sei se vai aparecer o 25... Observa que não aparece o 25, ó... Tá? Não aparece o 25... Mas aí você vai saber que tá 25 olhando por aqui, ó... Tá? Então deixa aqui o flap 25... Tá bom? Tanto 25 aí que tá configurado... Tá? Beleza! Spoiler! Deixa armado! Spoiler dessa aeronave aqui também é um pouquinho diferente, tá? Quando esse spoiler está armado... Você clica uma vez no spoiler aqui, ó... Clica em cima dele e ele vai subir, tá? Aí ele tá armado... E quando ele tá armado... A curiosidade é que você não consegue movimentar o spoiler, tá? Eu tenho um eixo físico aqui que movimenta o spoiler... E você não consegue... Então diferente dos Airbus... Cuidado pra não decolar e manter ele armado... Porque daí se você precisar do spoiler... Você acha que vai dar spoiler e não vai funcionar, tá? Então assim que você decolar também a gente vai tirar ele aqui... Beleza! Spoiler! Armado! O que mais? Stab Trim 7! Então é esse mesmo cara aqui, ó... Tá? A gente vai ver aqui no nosso FMC aqui... Quanto que tá o Stab Trim aqui, ó... Ele tá 4.9... E aí você só tem que vir ali e mexer... Na tua tecla de atalho que você configurou pra fazer o Trim aí, ó... E deixar 4.9... No meu caso aqui eu tenho a tecla 4.9... Se você ainda não tem uma tecla para o seu Trim... Atribua uma para trimar e para... É... Pra... Pra cabrar e picar aí o Trim, tá? Eu acho que é assim que falam... Tá? Pra... O Trim... Quer ver, ó... Deixa eu mostrar pra vocês aqui na configuração rapidinho... Se você não tiver configurado... O meu tá aqui no Stick... Eu vou procurar aqui, ó... Eu já dou o nome certinho como é que vocês vão procurar o Trim aí... É aqui no... Rota... Struggle... Tá? Você vai procurar por... Nariz para cima e nariz para baixo... Tá? E aí você atribui uma tecla de atalho aí... Elevator Trim Up... Tá? Nose Up e Nose Down... Tá? Fechou? Então faz isso daí... Reverso... Reverso... Antes de decolar essa aeronave... É importante que você teste... Para ver se os reversos estão funcionando... Vem lá de fora da aeronave aí, ó... E a tecla que você atribuiu para o reverso... Liga ela... Pra ver se os três reversos aí vão ligar... Normalmente... Até porque é uma aeronave de grande porte... E dependendo do aeroporto que você estiver pousando... Você vai precisar utilizar os reversos... Vou deixar o card aqui em cima... Com o vídeo... Pra configurar os reversos... Da forma que eu configurei... Pra que o seu fique exatamente igual o meu aqui... Fechado? Beleza! Então agora... A aeronave já está quase pronta... E depois do Stab Trim... Que é o número três... A gente vai fazer o Flight Controls... Tchau! Flight Controls vai fazer aqui também... Observa lá... Que está verdinho aqui... Os spoilers... Ó... Ele veio aqui para baixo... Ó... Olha que legal... Quando você ligou o reverso... Tá? Então ele já te mostra lá... Então vamos tirar o spoiler... Vamos tirar... E vamos clicar nele de novo... Para ele armar... Tá? Ele tem que estar armado... Então essa telinha aqui é fundamental... Tá bom? E aí você faz o Flight Controls... Ó... Pézinho para a direita... Observa que ele está mexendo aqui... Pézinho para a esquerda... Ó... O leme lá... Bonitinho... Tá? Controle para baixo... Up... Down... Esquerda... Direita... E ver se está tudo se movimentando... Movimentou? Ok... Então... Flight Controls... Checked... APU... Nesse momento agora... Os motores já estão acionados... A gente já pode desligar o nosso APU... Tá? Como é que desliga o APU, Flávio? Lá em cima... Lembra? Cabeção... Falei para tu agora... Tu já esqueceu, rapaz... Aqui, ó... Clica aqui... Para ligar... E aqui você clica para desligar também... Vamos ver lá se ela vai desligar... Ó... Começou a piscar aqui... Já dizendo que está a verbo... Tá bom? Beleza... E aí, velho... Taxi Light On... Taxi Light dessa aeronave está aqui, ó... Tá? Ela é como o Airbus... Que ela tem três posições... Off... Taxi e Landing... Para a decolagem... Você vai utilizar em Landing... Para o Taxi... Você vai descer ela aqui... E deixar na posição Taxi... Caso seja a noite... É... Se você tiver pouca iluminação... Você pode também utilizar as Runway Lights... Tá? Da esquerda e da direita aqui... Para poder... Aumentar um pouco aí a luminosidade... Lá no Checklist... Eu deixo elas como... As Required... Tá? Porque você só usa de fato... Se você estiver precisando... No nosso caso aqui... A gente poderia deixar desligado também... Assim como a Logo Light... Tá? Porque está de dia... A noite a gente usaria os três ligados... Ah... Before Take Off Checklist... A gente vai fazer esse daqui... Lá no ponto de espera... Então... Vou fazer o Taxi aqui... Agora não tem mistério... Tá? Tira o Parking Break aí... Tira o Parking Break... Que está aqui... Tira o Parking Break... E aí dá uma potenciazinha aí... E vamos fazer o nosso... Taxi... Até o ponto de espera lá... E eu volto lá na cabeceira... Bom... Só um detalhe... É... Não sei se vocês perceberam... Que essa luz amarela... Apareceu aqui... Tá? Essa luz indica... Que o ABS foi desarmado... Tá? Isso aconteceu... Depois que a gente testou o reverso lá... Tá? Pra ver se o reverso estava funcionando... Geralmente essa luz também... Vai acender no pouso ali... Quando você utilizar o sistema de reverso da aeronave... Tá? Já já ela se apaga... Não se incomode com ela aí... Tá bom? É como... É como se fosse um alerta... Dizendo que você utilizou o freio lá... Enfim... Depois ela apaga... Beleza... Estamos chegando aqui no ponto de espera da pista... 32 de Floripa... Tá? A gente vai ligar agora as landing lights... Liga aqui as landing lights... Eu vou parar a aeronave aqui... Pra gente fazer com calma... Tá? Eu vou ligar as landing lights aqui... Ó... Landing lights... A taxi light agora volta pra posição... Vai pra posição landing... Era pra estar em taxi aqui... Agora vem pra landing... Tá? Beleza... Taxi lights... Strobel lights... A Strobel... Essa aqui... Ó... Height Elite... Coloquei até lá no checklist... Pra vocês não se confundirem... Tá? Então liga aqui a Strobel... E o transponder... Que estava em XP, NDR... Ele vem agora pra posição... T-A-R-A... Tá? Gira ele até essa posição aqui... T-A-R-A... Fechou? Beleza... E aí meus queridos... Ingressa aí... Vamos botar a aeronave lá na cabeceira... Pra me dar uma agilidade aqui... Pra gente decolar essa aeronave... O quanto antes... Observa que no FMA... Já tá aqui ó... Pitch... Modo take off... T-O climb... E já tá indo lá pra 41 mil pés... Tá? A gente vai alinhar essa aeronave aqui... E vai colocar a manete... Toda pra frente aí... Pra gente... Tirar a bichona do chão... Beleza... Alinhou aqui ó... Macete... Tá? Macete... Que eu vou te dar aqui na decolagem dessa aeronave aqui... Vai pelo papai... Decolou essa aeronave... Não invente de querer... É... Ligar o autopilot já de cara... Tá? Observa que você tem algo aqui que se chama Fly Director... Tá? Decole essa aeronave... E primeiro centraliza o teu Fly Director... Com esse quadradinho que tem aqui atrás... Tá? Eu vou mostrar pra vocês ali quando a gente decolar... Primeiro centraliza ele... Pra depois você tentar ligar o autopilot... Também dê uma olhada na sensibilidade dos teus controles... Tá? Se você tem alguma folga aí no seu joystick... Isso pode impactar aí muito aqui... Na voabilidade dessa aeronave... Tendo em vista que... Se... Você tiver em voo com o autopilot ligado... E você esbarrar no teu joystick... Ele vai desligar o autopilot... Ou seja... Se você tiver alguma... 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 Falha no teu... No teu joystick... Ou... Ele não esteja bem calibrado... O seu autopilot pode estar toda hora desconectando... Tá? Então tira primeiro aí a sensibilidade... Vai lá em sensibilidade... Vem aqui em Control Options... Vem aqui no seu controle... Tá? Aqui ó... Stick no meu caso... Tá? E clica aqui ó... Em sensibilidade... Vem aqui ao joystick... É o que eu vou comandar a aeronave... Diz o que eu estou falando... Vem em sensibilidade aqui ó... E vê ó... Dá uma mexidinha nele... Observa que o meu tem essa folga aqui ó... Essa folga... Tá? É complicado... E aí você vem aqui ó... Em zona morta... Tá? E aumenta a zona morta... Porque aí nesse momento em que ele está aqui... Nessa zona reta aqui ó... Isso aqui é a zona morta... Tá? Enquanto ele estiver aqui dentro... Ele não vai impactar em nada... Ele não vai afetar em nada... Então você tira a tua zona morta aí... Até tirar toda a tua folga lá ó... Tirei minha folga aqui ó... Tá vendo? Então se ele tremer aqui ó... Ele vai tremer dentro da zona morta... E isso não vai mexer em nada lá na aeronave... Tá? E o neutro aqui é pra você centralizar a sua zona morta ó... Ó lá... Tô centralizando ela... Deixar ela bem no meiozinho lá... Aí... Mais ou menos... Tá? Então faça isso daí no teu controle... Antes de você querer voar essa aeronave... Porque ela é bem sensível... E se você não fizer isso... Você vai ter problemas... Mas gente... Toda para frente lá... E vamos decolar essa aeronave... Vamos ficar de... Não precisa ser toda para frente... Tá? Mas coloca pelo menos aí uns 80% aí pra frente... Coloca toda pra frente aqui... Depois que a gente decolar... A gente volta ela um pouco lá... E a luzinha continua acesa lá... Vambora... Fica olhando lá para as suas velocidades aqui ó... Você vai decolar no segundo lá... Ó lá... Bota para trás... Vambora... Agora dá para voltar um pouquinho a manete ó... Para ela não sair... Volta um pouquinho a manete... E agora bicho... Fly Director... Tá? Vai no Fly Director... Vamos lá ó... Tá vendo o Fly Director? Observa que tem uma bolinha preta... Tá vendo que tem uma bolinha preta? A ideia é colocar essa bolinha preta no meio dessa cruz aqui... Deixa ela lá... Encaixou... Aí sim... Você vem aqui e liga o teu Auto Flight... Tá? Ele vai aparecer a indicação aqui ó... AP1... Tá? Isso que você precisa ver aí... Pra você saber que o teu piloto automático foi ligado... Tá bom? AP1... Beleza... E não... Não assusta que essa aeronave... Ela começa... Tira o trem de pouso... Tira o trem de pouso... Decolou... Tira o trem de pouso... Tá? Agora a gente vai fazer lá o checklist... Lá... After Takeoff Checklist... Que seria Gear Up... Nave... Você vai ligar o nave aqui ó... Pra essa aeronave ela seguir a linha magenta... Tá? Liga o nave... E liga o FMS Speed... Observa... Que a nossa Speed... A gente decolou com 250... Essa aeronave é assim mesmo... Tá? Se decola com 250 de Speed aqui... Mas agora... Depois de ter ligado o nave... Observa que agora ele ficou com esse traçadinho... A gente vai clicar em FMS Speed... Pra que ele peça... A referência de velocidade... Para o nosso FMC lá... Tá? Então você vai voar essa aeronave... Com esses... Esses... Esses três aqui... Tudo com esses... Tracinhos aqui... Tá? E agora você vai se preocupar com quem? Com o flap... Tá? Você vai tirar o flap da aeronave... Deixa a aeronave subindo aí... Daqui a pouco você vai... Tirando o flap aí devagarzinho... Ó... Vamos tirar um dentinho de flap... A aeronave vai pegar mais velocidade... Ó lá... E agora você vai tirando o flap aí com calma... Tá? Pra tirar os flaps e todos os slacks... Ó... Decolando a bichinha... Tá? Não é difícil... Não é difícil... Se você seguir esse tutorial aqui... Você não vai ter problema... Tá? Ó lá... Tá subindo a velocidade... E daí a pouco a gente começa a tirar... Os... Os flaps... E os slacks... Ó... Vamos tirar mais um dentinho... Ó lá... Tá vendo? Saiu... Agora a aeronave vai subir... Bonitinha... Tá subindo com 167... Mas daqui a pouco ela vai... Ó... Já aumentou pra 182... Ela vai subir agora... Cuidado pra você não tirar os flaps... Com muita antecedência aí... E a aeronave estolar... Tá? Ó... Agora ela vai pegar um... Subidão aí... Ó... Ia precisar de flap... Eu tirei o flap... Eu acho que antes da hora... Mas tudo bem... Ela sobe muito rápido... Essa aeronave... Tá, galera? Sobe... Que sobe... Que é uma cavala... Ó lá... Tirei todos os... Os flaps lá... Mas agora ela tá subindo bem... O que a gente vai fazer agora? Esperar... 10 mil pés aqui... Eu não vou esperar os 10 mil pés... Porque... No checklist já fala o que você tem que fazer... Quando chegar aqui a 10 mil... Que a gente vai chegar muito rápido... Inclusive... Vou esperar chegar... E a gente faz o de 10 mil... Pera aí... Ah... Não esquece de tirar aqui... Ó... Auto break... E desarmar o spoiler... Aqui como eu falei... Tá? Decolou... Aí você já vai lá... Ó... Auto break aqui... Volta pra off também... Ó... Tá? Auto break volta pra off... Pagou a luzinha lá... Bonitinha... Como a gente tinha esperado... Tá? E aí, velho... É só ser feliz... Chegou aqui... Ó... 6 mil... A aeronave tá quase estolando... Ela não tá numa velocidade muito agradável não... Acho que eu tirei os flaps um pouquinho antes... Tá? Bom... A qualquer momento... Você pode vir aqui... Ó... Abrir a janela de velocidade... Com a setinha pra baixo... Tá? E colocar aqui a velocidade que você quer que ela vá... Ela deveria... Ela deveria priorizar a velocidade aqui... Vamos ver se ela vai fazer isso daí... É isso que eu falei... Que eu acho que não funciona muito bem nessa aeronave... Tá? Vou dar potência aqui... Pra deixar a potência toda pra frente... Que eu acho que... Falei que ia decolar com meia potência lá... Mas eu acho que eu recomendo que você coloque potência máxima nessa aeronave pra decolagem... Senão ela vai ficar fazendo essa lambança aqui... E depois de decolar... Acho que mantém lá... Porque ela tem auto... Auto... Tror... Não sei se chama auto tror ou auto trânsito... Que ela vai regular aí a tua velocidade de forma automática... Tá? Então... Deixa que ela administra tudo aí por vocês... Já estamos cruzando aí quase os 10 mil pés... Tô esperando ela estabilizar aí uma altitude ali... Pra ela melhorar a velocidade... Vamos colocar aqui 10 mil... Pra ela estabilizar essa velocidade... Ó... Colocar aqui... 12 mil... 11 mil vai... Deixa ela parar aí em 11 mil... Pra ela melhorar essa velocidade lá... Agora ela vai subir a velocidade... Ou seja... Ela não deveria estar fazendo isso... Pelo menos assim... Um pouco eu entendi a aeronave... Ela deveria sempre priorizar a velocidade... Ela tá priorizando aqui... A subida... Tá? Então agora... Ali sim... Agora sim... Ela vai pra 250... Tá indo pra 310... Não sei porquê... Achei isso meio bugado nessa aeronave... De verdade, cara... Eu acho que alguma coisa aí errada não tá certa... Acerta... Tá? Tá? Agora lá... Subiu... Beleza... Agora a gente já pode entregar de novo aqui pra aeronave... Com setinha pra cima você entrega... Ó... Mas que nem sempre vai funcionar... Tá vendo que agora ele tá tentando... É... Ó... Aqui era pra me entregar... Ou você clica aqui em FMGS Speed... Tá? Clica aqui que ele entrega... Bom... E aqui a gente vai voltar a subir lá pro 410... Nos 10 mil pés ali... A gente desliga as landing lights... Groundway lights... City Belt Sines... Tá? Passou 10 mil... Passou 10 mil ali... Você vem aqui... Desliga... Taxi... Landing lights... Taxi light... E City Belt Sines... Volta pra posição off... Beleza? E a aeronave tá indo, irmão... Tá indo... Como é que faz pra voltar pra ela subir, Flávio? Você coloca a setinha... Pra cima... Ó... Pra cima ele pega o valor... Da altitude que nós estávamos... Então bota lá... Pra ela subir pro 410... E bota a setinha pra baixo... Pronto... Agora ela vai subir... Então ó... Setinha pra baixo... Ela vai seguir aí... O que você pediu... Ó... 410... Tá? Deixa ela subir pro 410... E a gente volta lá... Quando tiver passando os 10 mil pés em descida... Bom... Falei que a gente ia voltar só nos 10 mil lá... Mas eu preciso falar mais sobre... Algumas coisas que essa aeronave tem... Que são diferentes das outras aeronaves... Que a gente já tá acostumado... Tá? Então a aeronave ainda tá em subida aí... Ela tá cruzando agora os 35 mil pés... Essa aeronave sobe muito bem... Apesar de você ter aqui o autotrust... O autotrottle dessa aeronave... Você tem que ficar bem esperto aqui com a velocidade... Que às vezes ela dá uns over speeds aí do nada... Tá? Você tem que ir cuidando... Tá? E se ver que vai exceder aqui... Você tem que tomar alguma atitude... Ou seja... Você pode abrir a janela de velocidade aqui... Tá? E diminuir assim que eu... Como eu acabei de mostrar... Tá? Ou você pode... Se você tiver em descida... Você pode utilizar o Speedbrake aí... Pra você diminuir a velocidade dela... Tá bom? Bom... Como eu falei... O HDG dessa aeronave... Cara... Eu não sei, velho... Eu não sei se tá de fato funcionando bem... Eu vou colocar... Não deveria colocar em tutorial... Porque vai cagar o meu tutorial... Mas eu vou colocar aqui... Setinha pra cima... Beleza? Ele apareceu aqui a linha... De onde que deveria estar o nosso HDG... Eu vou girar ele aqui... É horrível pra girar... Observa que a aeronave... Não vai tomar nenhuma atitude... Ela vai continuar na linha magenta... Ah, Flávio... Mas você apertou pra cima... Você deveria apertar pra baixo... Então eu vou apertar pra baixo... E a aeronave vai curvar lá para a direita... Acreditem... Tá? Depois de eu ter remetido a essa aeronave... Que uma vez testando... Ela não foi a mesma aeronave... Tá? Mesmo colocando o nobezinho aqui pra baixo... É importante mostrar isso... Porque eu tenho certeza que muita gente vai voar aí... Online com essa aeronave... Tá? E vai se bater aí com o HDG... Tá? Vai se bater com o HDG... Bom... É... Então ó... Vai com setinha pra baixo aqui... Que você vai conseguir controlar o HDG dessa aeronave... Tá? Pra retornar lá... Você colocaria pra cá... E ela iria direto pro próximo fixo... Que seria o fixo de... Em SUG... Tá? Bom... Se você quer que ela volte a respeitar a sua rota... Basta que você clique em neve... Ela vai fechar a janela aqui... E ela vai... Deveria respeitar indo para em SUG... Tá? Bom... Outra coisa que... Não é comum nessa aeronave... Também é o range... Tá? Que a gente tá geralmente habituado... Ter um nobezinho pra você girar... Nesse caso o range dessa aeronave aqui... É com increase e decrease aqui... Tá? Increase você diminui... Decrease... Você amplia o mapa... Tá? Além de ter também a opção de map... Aqui ó... Tá? Que você clicando aqui... Deveria estar mostrando... Você... Em pleno... Você consegue... Navegar... Deixa eu ver se você consegue navegar aqui... Clicando em flight pleno... Flight pleno... Aqui no seu FMC... Você clica em flight pleno... Deixa a tela de um jeito que você consiga enxergar... A sua rota... E o seu plano... Pra você ir navegando aqui ó... Com a setinha pra cima e pra baixo... Navegando sobre a sua rota... Pra ver o que de fato a sua aeronave vai seguir aí... Tá? É bem parecido com o que a gente já tem... Eu assimilo essa aeronave aqui... Com a mistura de Boeing com o Airbus... Tá? Vocês vão observar que na hora que ela começar a descer lá... Ela vai trazer aqui aquele... Que o Boeing tem né... Que é um perfilzinho aqui... Que você fica acompanhando a descida... Tá? Mas eu observei alguns bugs aí... Tomara que dê algum bug aqui também... Enquanto eu estiver fazendo o tutorial... Pra gente poder saber se de fato... Tem bug ou se não tem bug... Tá? Então eu vou voltar aqui pro modo Map... Voltar pro modo Map... E aí ela tá teoricamente indo pra ESUG... Vamos ver se ela vai voltar a seguir a rota... Ela já foi pra OPRIM... Tá? E ela vai continuar... Bom... A altitude vocês já viram também... Que setinha pra baixo aí... Você comanda aqui também a altitude... Tá? A flechinha pra cima... Eu de fato ainda não entendi... Pra que que funciona... Tá? Tem a setinha pra cima aqui... Eu acredito que seria pra ela subir... É... Restrito... Tá? Acho que setinha pra cima... Ela sobe restrito... Setinha pra baixo... Era como se fosse um... Um level change... Tá? Bom... Vertical speed aqui... Ela já alcançou aqui... Deixa eu ver... Vertical speed funciona exatamente igual aos outros... Ela já chegou ali no cruzeiro... Praticamente... Tá? E agora... Você vai observar... Que aqui no seu FMC... Você vai ter o top of the cent... Em algum lugar aqui... Deveria ter o top of the cent... Acho que tá aqui mais pra cima... Tá? Você vai ficar de olho nele... Tá aqui ó... Top of the cent... Tá? Depois de ASGOL... Então você tem que ficar observando isso daqui... Essa aeronave é como o Boeing... Tá? De frente dos Airbus aí... Que não desce de forma automática... Quando você chegar aqui na tua altitude de cruzeiro... Você pode resetar aqui a altitude no seu... O F... F... Como é que é? FMC? Não... No... MCP? Tá? Você diminui aqui a tua altitude... Pra que essa aeronave comece a descer de forma automática... Aqui provavelmente a gente já consiga ver o nosso top of the cent... Que é essa flecha aqui ó... Tá? Isso aqui é o top of the cent... Depois de ASGOL... Ela começa a descer nessa flechinha aqui... Tá? Então ela vai começar a descer sozinha... Desde que você... Né? Reduz aqui... A altitude do seu... F... C... U... Tá bom? Eu falei MCP... Mas não é... É F... C... U... Tá bom? Esse instrumento aqui... Fechado? Então é isso que nós vamos fazer daqui a pouco... Então eu já vou fazer já aqui ó... Como ela já chegou no cruzeiro... Eu vou lá na minha carta... E vou ver qual que é a altitude que a gente deve chegar lá... A gente dá pra chegar lá em OPSEC 4100 pés... Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na aeronave... E vou colocar aqui 4100 ó... Altitude... 4100 pés... Tá? E vou esperar chegar lá no top of the cent... Ela vai começar a descer sozinha... Tá bom? E aí sim... A gente retoma o tutorial... Quando... Ela estiver em descida lá... Tá bom? 4100... Lembra de fazer isso... Quando a aeronave já estiver estabilizada aqui no cruzeiro... Tá bom? Fechado? O que mais? A... Hold... Tá? Quero fazer um hold no próximo fixo... Qual que é o próximo fixo? Usvel... Dá tempo? Dá... Então ó... Você quer fazer um... Uma espera... Tá? No fixo de Usvel... É simples... Você procura o fixo aqui ó... Clica em Flight Plan aqui ó... Procura o fixo de Usvel... Clica na linha dele aqui... No botão da linha dele ó... Usvel... Clica em Usvel... E aí você vem aqui em Hold... Tá? Hold... Clicou em Hold... Tá aqui... Já tá programada a sua espera... Basta que você clique aqui em 7... Você já vai fazer uma espera... Lá no fixo de Usvel... Você pode também colocar aqui ó... O curso tá... Do seu embalde... Quando você vai entrar... Em que curso que você vai entrar aí... Na sua espera... Você pode dizer se é com curva pra direita ou pra esquerda... Dizer o tempo que você vai permanecer aí nessa espera... Enfim... Tá? Então é só clicar em 7... Pra sair da espera... Você vem aqui em Indir... E coloca o próximo fixo... Que no caso seria Og Vive... E aí você já sai da espera e vai embora... Pro próximo fixo... Fechado? Então... Beleza... É isso... É isso que eu precisava mostrar sobre a aeronave... Então eu vou esperar ela descer e volto com o tutorial em seguida... Ah... Tá faltando coisa, né? Bom... Quando você passa da altitude de transição... Tá? Nós não fizemos... Deveríamos ter feito... Tá no checklist... O item 8... QNH After TA... TA é Transition Altitude... No item 8 lá... Depois que você decola... Quando você passa da altitude de transição... No nosso caso foi 9 mil pés... Você tem que vir aqui... E clicar... Tá vendo? PULL STD... Você clica aqui... Pra aeronave... Mudar o altímetro aqui para 1.0... 1.3... Tá? Isso quando você passa a altitude de transição... Esqueci de mostrar isso pra vocês... Tá? Agora ela vai voltar para o 4.1.0 novamente... É como se ela não tivesse chegado em cruzeiro... Tá? Então não esqueça de fazer isso daí... Siga exatamente como está o tutorial... O checklist do tutorial que você vai se dar bem... Fechou? Vamos voltar mais uma vez aqui... Antes de chegar no top of the state... Bom... Observa aqui embaixo... Que ele está dando dois alertas aqui... Tá? Essa telinha aqui... Você vai ficar de olho nela... O que ele está falando... Que a APU Power está available... Ou seja... A gente desligou meia boca a APU... E o No Smoking está ligado... Tá? Para resolver... O ideal é que você voe com essas três janelinhas aqui... Tudo apagadinho... Tá? Então vamos lá em cima de novo... Ver o que aconteceu com a APU... Que a gente clicou lá... E ela não desligou... Ó... Agora sim... A gente deixa na posição OFF... Tá bom? Ó... Tem que estar em OFF aqui... Eu não sei por que motivo ela não ficou... Mas tudo bem... Deve ter sido cagada minha... Já apagou... Tá? E o No Smoking... A gente pode tirar também... Quando estiver em cruzeiro aqui... Tá? A gente vem no No Smoking aqui... E deixa ele na posição OFF... E aí... Ó... Você apaga todos os alertas que tem aqui... No seu ecrã... Tá? Deixa sempre apagadinho aqui... Para que você... Se aparecer alguma coisa aqui... É alguma coisa que você deve fazer... Tá bom? Essa aeronave... E ela não começou a descer... Porque a gente fez confusão lá naquele NOB... Tem que ficar esperto com ele lá... Ó... Então ó... Já passou o ideal... E ela não começou a descer... Ó... Tá? Então você fica esperto nisso daí... Se você mexeu aqui... Ó... Eu vou colocar a setinha para cima... Ela tem que colocar para baixo... Né? Setinha para baixo... Aí vai... Sempre para baixo... Vamos ver se ela vai começar a descer... Agora começou a descer... Então é setinha sempre para baixo... Tá? Eu não sei o que faz ela gerenciar... Ou não a altitude ali... Mas tudo bem... Essa parte eu de fato não entendi... Porque eu acho que ela sempre vai respeitar as altitudes... A não ser que você suba com level change... Mas aí eu não sei se seria o ideal... Com vertical speed aqui... Tá? Então flechinha para baixo... Ela vai descer... E aí ó... Fica de olho nesse losangozinho... Ela tem que estar sempre aqui no meio... Tá? Então fica de olho nisso daí... Para você não... É... Perder a rampa... Tá? E se você perder a rampa... Você tem aí como recuperar... Fazendo uma espera... Enfim... Tá? Então assim... É... Os sistemas dela aqui eu achei meio confusos... Tá? Eu já tinha voado o MD-11 lá da Rotate... Do X-Plane 11... E cara... Eu acho... Eu acho que o Rotate lá... Está um pouco mais acertado... Do que essa aeronave aqui... Eu não tive esse tipo de dificuldade com a outra... Flávio... Mas é você que não sabe voar... Eu compreendo... Eu acho que eu não sei mesmo voar a aeronave... Talvez eu tenha que voar mais tempo com essa aeronave... Para ir pegando o jeito com ela... Tá? Ah... Mas está fazendo tutorial sem saber voar a aeronave? Cara... Me pediram muito esse tutorial... E a gente está aprendendo junto aqui... Tá? Eu fiz ali o checklist... O mesmo checklist que eu voava da Rotate... Tá? E eu tenho certeza que se você seguir esse checklist... Você não vai ter maiores problemas com essa aeronave... Agora mesmo... Ela está descendo mais do que deveria... Está vendo? Que o losango foi para lá... E o... Ele veio para cima... Sinal que você está ficando muito baixo... Tá? Então tem que ficar ligeiro com isso daí... Cara... E agora eu não sei mesmo... Se é um bug da aeronave... Se tem que colocar a setinha para baixo... Ela vai descer direto para o 4 no 0... Se tem que colocar a setinha para cima... Quando coloca a setinha para cima... Ela meio que estabiliza na altitude que ela está... Ela pega a altitude que estava aqui... Tá? Quando você clicou... Então velho... Eu de fato não sei o que é o certo aqui... Tá? Eu só sei que você vai ter que ficar de olho nela aí... Eu sei que ela segue as restrições... Tá? Mas como a gente tinha mexido aqui antes... Agora ela está meio emburrada... Ela está querendo descer... Mais do que deveria... Nesse caso você resolveria esse problema... Evidentemente seguindo as restrições da carta... Tá? Vai seguindo as restrições da carta ali... Que você não teria nenhum tipo de problema como esse... Tá? Mas aí eu não sei... Você que sabe... Como é que faz... Se é setinha para cima... Se é setinha para baixo... Coloca aí nos comentários... Que a galera depois lê... E de fato ver aí como é que é... Se é para cima ou para baixo... Observa se eu colocar para cima... Ele vai meio que travar na... Na altitude que nós estamos no momento... Ela vai até parar de descer... Beleza? Se eu coloco flechinha para baixo... Ela meio que quer descer já para a altitude... Já que nós estávamos... Se eu apertar o knob... Vamos ver o que acontece se eu apertar o knob... Eu vou descer a velocidade... E vou apertar o knob... Ó... Deixa eu ver o que ele mostra lá no FMA... A gente precisa aprender isso daqui, velho... Se eu boto setinha para cima... Ele desce para 19 mil... Ele quer descer para 19... Só que quando eu giro o knob... Aí ele não desce... E nós estamos baixo... Se eu coloco flechinha para baixo... Aí ele segue o que está... Não sei de onde ele pega essa referência... Esse aqui, setinha para baixo... A gente comanda... Setinha para cima... Ele vai para a velocidade atual... Ah... Deixa eu pegar prof aqui... Para eu ver o que vai acontecer... Acho que a gente tem que clicar em prof... Vamos colocar 4 e 100... E vamos clicar em prof... Eu acho que é isso... Acho que é isso que eu estou errando... Ó... Você coloca 4 e 100... E clica em prof... Que daí eu acho que ele vai pegar pelo... Pelo FMC... Vamos ver se é isso... Vamos ver se ela vai ter uma... Uma atitude diferente aqui... Eu acho que é isso... Porque agora ela diminuiu bem aqui... A razão de descida... Então você desce... Eu acho que é isso... Clica em profile aqui... Que ele vai pegar o que está aqui... Tá... Assim como o NAV... E assim como o FMS... Quando você clica nesses botões de baixo... Pega a referência aqui embaixo... Tá... Então eu acho que é isso... Apesar de que agora ela voltou a descer... Vamos ver se ela vai entrar no perfil novamente aqui... Está entrando... O losangozinho está descendo... Como eu falei... O ideal é que ele se mantenha aqui... Tá... Aqui no meio... Tá bom? Então fechou... Acho que pega a mamãe ali... Para descer a aeronave... Apesar de que... Se você decolou e clicou em prof... Ela já vai subir... Seguindo as restrições... E na hora da descida também... Ela vai continuar seguindo... Olha lá... O losangozinho já encaixou ali... Tá... Já encaixou no meio... Vamos ver se ele vai permanecer lá... Olha lá... Está descendo... E está mantendo aqui... Então olha... Se não quer... Restrições... Setinha para baixo... Se você quer restrições... Prof... Nave... Do mesmo jeito... Se você quer ligar o HDG... Setinha para baixo... Tá... E aí você vai comandar aqui o HDG... A mesma coisa vai fazer com a velocidade... Se você quer agora... Nesse momento que a aeronave siga... Uma velocidade que você queira... Coloca para baixo... E a setinha para cima... Ele sempre vai pegar a referência atual... Lá de velocidade... E altitude... Tá... Agora ela se manteve lá no profile... E agora você só teria que ficar cuidando aqui... Ó... Da sua altitude... Da sua velocidade... Tá... Para você não exceder a velocidade ali... Fechou? Acho que deu para... Deu para fixar isso daí... Então vamos fazer o nosso Decent Checklist... Tá... Approach Briefing... Você vai dar uma olhada... Nas restrições da carta... Você vai dar uma olhada... Qual aeroporto que você está pousando... Qual que é a metrologia... Tá... Ver... Qual pista que você vai pousar... Por exemplo... Aqui em São Paulo... Tá... O ajuste está 1028... Lá do Metar... Que eu já vi o Metar ali na outra tela... Tá... A gente vai pousar aqui na pista 10 da direita... E a gente vai livrar ou na Bravo Bravo... Ou na Charlie Charlie aqui... Tá... Beleza... E o tempo lá... Tá assim... O Metar de Guarulhos... Tá... 060 com 10 nós... Tá... 7 mil pés de visibilidade aí... Overcast 800 pés... 8 mil pés... 16 graus de temperatura... 14.1 vale... 1028 é o ajuste do altímetro... Tá... Vamos agora inserir essas informações lá na aeronave... Beleza... Então vamos lá... Decent Checklist... O que a gente precisa fazer então... Primeiro... Approach Briefing... Ok... QNH Destination 7... Então a gente vai vir aqui... Vai colocar 1028... Esses 1028... Você vai colocar... Quando você tiver na tua altitude de transição... Tá... Então eu vou deixar 1013 aqui por enquanto... E a gente vai colocar o ajuste do altímetro... Que é aqui também... Tá... 1028... Lá no... No Approach... Tá bom... QNH... É... Destination Bar... O mínimo... Tá... Os mínimos lá... São Paulo... Deixa eu pegar lá na carta... Os mínimos lá é 3 mil... Tá... Então você vai vir aqui na aeronave... Opa... Vai vir aqui na aeronave... E vai colocar 3 mil... Aqui que você seta os mínimos, ó... Tá... Então você vai clicar... E vai colocar 3 mil aqui, ó... Tá vendo... R.A. Coloca 3 mil aí... Isso aqui não é tão ruim de fazer, não... Gira aí o... Scroll do mouse com o dedo inteiro... Que aí ele vai mais rápido... 3 mil... 3 mil... Tá... Vai ser o nosso R.A. Na verdade... Ó... R.A. E baro... O baro que é 3 mil, né... Então vamos girar de novo... R.A. Seria rádio altímetro... Esse daqui não é R.A. É D.A. Então vamos botar lá... Baro... E esse daqui é... Chato, hein... E ó... Vou pousar isso aqui, cara... Cara... Deu merda... Porque tipo... Eu falei assim... Cara... Não é possível que você não pode clicar e segurar... Você tem que ficar girando mesmo... E aí na hora que eu cliquei... Ó... Adicione drag, tá... Então você tem que colocar mais... Mais arrasto... Aí você liga o spoiler... Tá... Traz ele pra trás aqui, tá... A aeronave pediu lá... Pô, tá... Isso aqui é muito demorado, velho... Isso aqui é muito demorado, ó... Muito, muito... Horrível... Isso aqui, cara... Menos... 100 pontos aí... Pra... Pra... Pra TFDI... Muito ruim... Muito ruim... Mas ruim com força... Eu vou deixar isso aqui quieto, tá... Você sabe que tem que girar esse negócio aqui até 3 mil... Eu não vou fazer isso aqui não... Pelo amor de Deus... Ninguém merece... Girar até 3 mil esse negócio aí... Você se mata... Tá... Não dá... Impossível... Tem que setar isso aí... Depois via Stream Deck... Ou qualquer outra coisa aí... Cara... Vocês vão passar o tutorial inteiro girando esse nome aqui, pô... E os caras não fizeram o sistema... Pelo menos pra você clicar... Porque se você clicar aqui... Ele vai zerar aqui, ó... Tá... Tem que ficar girando mesmo... Esse... Esse nome aí... E é horrível... Horrível... Ele gira muito pouquinho... Ó... Girar aí, ó... Puta merda... Vou girar até 3 mil lá, vai... Cara... Foi tão suado que eu deixei o último clique aqui pra vocês... Ó... 3 mil... Tá... Se você for voar pro Equador... Começa a fazer isso aqui uma semana antes... Já fica a dica... Beleza... Baro mínimo 3... FMS to Config... Você vai vir aqui em nave rádio, tá... Take off... Tá... E vai determinar qual que é o flap pra pouso lá, tá... No caso aqui, eu vou pousar com o flap 50... Tá... Que seria como o flap 40 e o flap full no boime... Tá... Então o flap 50... Ele já dá aqui o seu AVAPP... 141 e o AVREF de 136... Tá... Bom... Aí você tem que vir aqui em FMS Nave Rádio... Item 5 do Checklist... Você vem aqui, ó... Em nave rádio... Cadê? Nave rádio... E vai colocar a frequência aqui do ADF, tá... Basta que você olhe lá na sua carta... Você olha esse cara aqui, ó... IGH... Tá vendo, ó... IGH... Que é o localizador... Frequência 1 no 1 no 1.7... Né... E aí você preenche lá, ó... IGH... IGH... Tá... Coloca aqui, ó... ADF... E aí ele coloca aqui, ó... Que é o aeroporto... 111.70... Que é exatamente o que você quer... Então você clica nesse primeiro aqui... Ele já deveria trazer a frequência aqui, ó... 117... 111.7... Então você vai colocar aqui, ó... 111.7... Barra... Barra... Tá... 095... Vou colocar 095... 095... Tá... E preenche aqui, ó... Beleza... E aí... Show... Essa parte tá ok... Tá... Pode voltar pra Flight Plan... E aí... A gente vai fazer um checklist abaixo de 10 mil pés agora... Beleza, rapaziada... Então a aeronave já está cruzando aí os 10 mil pés... Desceu bonitinha, tá... Não tenho que falar da descida dela não... Não precisei usar... Usei bem pouco spoiler... Inclusive já tirei aqui... Usei bem pouco spoiler... Tá mantendo aqui 245... Vai cruzar agora 10 mil pés... O que permite a gente fazer o... Below Flight Level 100 Checklist... Tá... Então a gente vem aqui... Liga de novo as Landing Lights... Taxi Light volta pra Landing... E o cinto de segurança dos passageiros aí... Você coloca também, tá... No Smoking deixa ligado também... Bom... Se você tiver... Se ligado, né... A sua... Aí liga também... Render Lights... Tá... E se você tivesse... A noite... Você poderia também ligar... Novamente a tua Logo Light... Lá no... No Top of Climb... Você poderia desligar também a Luz de Logo... Tá... Você faz o seu cruzeiro com a Luz de Logo desligada... E aí só que nos 10 mil pés descendo... Você liga tudo novamente... Tá... Não é o caso... E a aeronave tá em descida aí... Tá mantendo o perfil... Tá tudo bonitinho... Tá... E... Ó... Adicione Drag... Então a gente vai lá e abre o Spoiler... Tá... Add Drag... Então você vem aqui e abre o Spoiler... Tá... Bota ele... Todo lá pra ela não ganhar muita velocidade... Tá... E aí já já a gente volta pra fazer o Approach Checklist... Quando ela entrar lá no IAF... Falta... 20 milhas... Não... Faltam pra Lomem... A gente tá indo pra Lomem... A gente deveria estar indo pra Lomem... Golf... Golf... Ah tá... Depois desse fixo aqui a gente já vai pra Lomem... Daí vai faltar algumas milhas aí pra gente começar a fazer o nosso Approach Checklist... Tá... E eu volto com o tutorial... Então rapaziada... Estamos a 6.9 milhas de Lomem... Observa que a aeronave já interpretou aí um perfil de aproximação... Já reduziu a velocidade aqui de forma automática... Tá... Pra nossa mínima limpa... E a partir de agora... Tá... Quando você quiser... Você já pode começar a flapear a aeronave... Tá... Approach Checklist... Então flaps on... Tá... Aí você vai colocar flap a critério... Então quando eu der um dente de flap aqui... Vou dar um dente de flap... Lembrando que é esse cara aqui... Tá... Esse cara aqui... Esse cara aqui... Tá... E não... Esquece esse daqui de baixo... Esse aqui você vai usar só pra decolagem... Tá... Então observa que... Quando eu der um dente de flap aqui... Ele vai mostrar os slats ali... Ó... Eu vou colocar um pra baixo... Ó... Ele já mostrou aqui... Ó... SR... Tá... Ele vai descer a velocidade até SR... Isso aqui são os slats lá... Deixa eu ver se eu consigo mostrar... Essa parte da frente aqui... Ó... Tá... Observa que ela desceu aí... Beleza... E aí a gente vai continuar... Quando chegar aqui em SR... A gente dá mais um dente de flap... E observa lá... Ó... Que ele já colocou... Slats estendidos... Ó... Tá... E aí a gente vai continuar... Até... Aqui ó... Flap 50... Que foi o que nós determinamos lá... Tá... Então vou dar mais um dente de flap... Ó... É que eu não queria dar muito agora... Flap... Porque senão a aeronave vai dar um arrasto muito grande... Antes da final... E aí vai demorar ainda mais o tutorial... Deixa ela fazer a curva lá... E ela vai entrar para a final... Bom... Entrou aqui em Lomain... Passou Lomain... Observa que aquele IGH... Que nós colocamos lá... Para colocar a frequência... 117.7... Mais o 0.95... Ele já aparece aqui... Ou seja... Você já pode vir aqui... E clicar em Approach Landing... Tá... Observa que quando você clica em Approach Landing... Ele já mostra para você... Que é a informação do Glide Snoop... Ó... Tá vendo... O Glide está subindo lá... Tá... Está subindo... E ele vai cruzar essa linha... E daqui a pouco ele vai encaixar aqui... Para a gente fazer o nosso pouso... Vou dar mais um dente de Flap... Ó... More Drag... Então o Flap já vai ser aí um arrasto... Ó... E agora ele apareceu... FR... E assim vai... Tá... Quando chegar em FR... Quando chegar em FR... Você dá mais um dente de Flap... E aqui ó... Agora nós estamos com o Flap 25... Ó... Olha a asa lá... Flap 25... Tá... Por aí vai... Chegou em FR... Você dá mais um dente de Flap... Tá... Quando você entrar na final ali ó... Gear Down... E aí vai dando Flap... Tá... Vou dar mais um dentinho de Flap... Para ela entrar bem de boa na final... Ó... Ó... Agora desceu para essa bolinha aqui ó... Essa bolinha aqui... Chegou... Você tem que estar com... Com Gear... Ó... Já está pedindo aqui embaixo... Ó... Lenda em Gear... Tá... Vou cuidar para você não dar muito arrasto... E chegar muito devagar... Fez a curva para a final ali... A gente já vai dar Gear Down... O vídeo vai ficar um pouco mais extenso aí do que geralmente fica... Mas é porque eu quero garantir que a gente não precise dividir esse vídeo em duas partes... Para a galera conseguir fazer o voo lá de Boaz... Flap... Gear Down... Vou dar Flap Full agora já... Olha lá... Vai para 50 o Flap... Olha lá... 50 de Flap... Flap Green... Gear Down... E aí vai que vai... Hoje o PWS dessa aeronave é meio escandaloso mesmo... Ó... O... O... O Glide está aqui em cima... A gente está na rampa... Tá... Está na rampa... E ela vai buscar o Glide lá... Quando chegar aqui no Glide... Ela vai capturar... E a gente vai pousar aqui com essa velocidade... De um 4,5... Tá... Bom... E aí continuando a questão das minhas considerações... Eu tinha falado que o tablet nela é... Deixou muito a desejar... A parte de documentação fica muito a desejar... Deveria vir já junto com a aeronave... Eu não encontrei a documentação dessa aeronave dentro da documentação... Então TFD e Design... Por favor, né bicho... Você vai entregar um produto para alguém... Bota a documentação junto lá... Por um parto para achar a documentação de vocês... Pinturas... Pinturas vieram super mal feitas... Para essa aeronave aqui... Tá... Super mal feitas... Uma aeronave belíssima dessa aqui... O mínimo que eles deveriam ter... É caprichado aí... Na parte de pinturas... Cagaram o pau nas pinturas que entregaram aí... Tá... Bom... E o som dessa aeronave aqui... Que parece um freezer velho... Né bicho... O som dela é bem estranho... Tá... Não sei se é assim mesmo a aeronave na vida real... Mas eu achei horrível o som dela... Vamos ver... Glide... Chegou aqui... E a aeronave vai começar a descer... Tá... Para a gente poder fazer o pouso em Guarulhos... Dá para ver nada, né... Não se vê nada em Guarulhos... Mas tá... Acreditem... A pista está ali na frente... Bom... Queria dar um pausezinho aqui... E mostrar para vocês... Controles... Tá... Essa aeronave... É... Peguei já o feedback de outras pessoas também... Para não achar que sou eu... Que estava encrencando com a aeronave... Eu observei que ela é muito sensível... Tipo... É como se você estivesse voando um Cessninha... Tá... Então é legal... Que como você criou aqui um perfil para o MD-11... Até que tem que trocar aqui... Né... Esse daqui não... Esse aqui é o Perno do Vento... Aqui ó... MD-11... Ou você criou um perfil para ele aqui... Volta no seu Stick aqui... Cria um perfil para o seu Stick também... Para o MD-11... A gente vai fazer isso aqui ó... É... Isso aqui é o que eu geralmente utilizo... Para todas as outras aeronaves... Tá... Então a gente vai clicar aqui ó... Open Preset... Eu vou duplicar ele... E vou dar o nome para ele também de MD-11... Tá... MD-11... Beleza... Vou dar um OK... Com o perfil do MD-11 ligado... Vou clicar em Sensibilidade aqui... E vou tirar... Essa reatividade... Que vou tirar mais da reatividade... Essa reatividade é a resposta do seu controle... Para o movimento que você faz aqui ó... Por exemplo... De cabrar e picar... Eu estou achando que a sensibilidade dela está muito alta... Cara... E a aeronave... Qualquer toquinho que você dá a aeronave... Fica gangorrando ali... Sabe... Então... Eu recomendo que você tire a reatividade... E que também mexa na sensibilidade... Então eu vou deixar aqui... Menos 90 aqui... Para ver... Se a gente não cair com essa aeronave aí... Está tudo certo... Tá... Até porque se eu cair com a aeronave... Alguém vai ficar brabo comigo... Né... Seu... Seu brabão... Ó... Não pode cair com a aeronave mais não... Porque senão... Recebe ligação... Ó... Dá um Apply Save aí... Vem Go Back Resume... Tá... E aí... Irmão... Rezar para que dê tudo certo... Tá... Então a gente tirou bem a sensibilidade ali... E isso aí... Provavelmente vai... Lógico... É questão de teste... Vai cair essa aeronave algumas vezes... Antes de você conseguir ajustar isso? Evidentemente que sim... Tá... Mas faz uns TGL aí... Deixa tudo ajustadinho... Ó lá... Chegou nos mínimos... Que é 3 mil pés... Ela já gritou lá... Tá... E aí você pode desacoplar o piloto automático... E ser feliz da vida... Ó... Out Flight... Você tira aqui... Ó... O piloto automático... Você tira aqui... Ó... Tá... O alerta... Ó... Out Flight... Tirou... Tira aqui... Ó... Tirou o Auto Pilot... E aí... Agora a gente testa... Pra ver... Ó... Ficou um pouquinho melhor... Ficou um pouquinho melhor... A sensibilidade... Ó... Esse alarme... Era pra sair nesse botão aqui... Ó... A sensibilidade... Ficou um pouquinho melhor... Ó... Vou fazer um pouso horrível... Tá vendo que ela é bem sensível... Mesmo ajustando a sensibilidade lá... Ó... Ela é bem sensível... Cara... Tem que tomar muito cuidado com ela... O tem já é roda no chão... Ó... O tem... Quando ela fala tem... Já tá com a roda no chão... Então o tem é o toque... Tá... Abre o reverso aí... Tem que ficar ligado com ela... Cara... Experiência de pouso dessa aeronave... Odiei cara... Odiei pousar com ela... Não gostei mesmo... Tá longe de estar boa... Tá... Parece cara... Uma folha de papel ali no final... Não é legal a experiência... Não é legal... Tá... Então vou parar ali no ponto de espera... E já volto para o tutorial... Ó... A gente esqueceu de fazer o approach... A gente esqueceu do bar aqui... Tá... De ter colocado o ajuste do altímetro... Que era 1028... Nós esquecemos... De colocar o autobreak aqui... Tá... Você tem que colocar o autobreak... Ele fica meio escondido nessa aeronave... A gente acaba passando... Batindo com ele... Ó... Tá... Autobreak a gente deveria ter colocado... Tá... Speedbrake a gente deveria ter pousado com ele... Armado assim... Tá... E o gear... Down... Beleza... Missed altitude... Missed approach... A altitude... A gente deveria ter colocado também... O Missed approach... Tá... Então aqui no ponto de espera... Cruzou o ponto de espera... A gente vai tirar os flaps... Tira os flaps... Tira o strobo... Tira a landing lights... Tira... A... A beacon não... Tira a strobo... Tá... Tira os flaps aí... Slads... Tudo... Recorde toda a brincadeira aí... Transponder, né... Volta pra... Standby... E daí você faz teu táxi até o gate, tá... Então ali na aproximação que eu fui mostrar pra vocês... Ali acabei esquecendo de algumas coisas... Mas tá lá no checklist... Tá fácil que tá no checklist... A outra coisa que eu não gostei dessa aeronave é virar com ela, bicho... Pensa na carroça, véi... Girar essa aeronave em solo aqui... Fazer táxi com ela... Não é uma das melhores experiências que eu já tive, não... Tá... Então assim, galera... Não é querendo falar mal da aeronave... A aeronave é... Pra quem gosta de MD-11... É uma aeronave que você vai ter uma experiência bacana... Aí voando e tal... Se você pegar o jeito da aeronave... Tá... Mas como é uma aeronave pró... É uma aeronave que o preço dela é bem salgado... Eu tenho que falar tudo que eu estou me incomodando com a aeronave... Não é pra defamar o desenvolvedor e nem o projeto... É pra que você pense duas vezes antes de adquirir... E saber ao comprar essa aeronave... Que não vai vir a perfeição que é... Todo mundo achou que ia vir... Que me fizeram comprar a aeronave... Achando que ia ser uma aeronave perfeita... Tá... Então você vai comprar o projeto se você quiser... Não é um projeto que eu diga assim... Que seja um projeto descartável... Não é um projeto que eu vou chegar pra vocês e vou dizer... Não comprem... Tá... Porque eu sei que tem muita gente que gosta do MD-11... Vai passar um pouquinho de perrengue com ela? Vai... Mas depois que você pegar a manha vai embora... Tá... Você tem que fazer aí uns... Três... Quatro... Cinco voos com essa aeronave... Pra você começar a se habituar com ela... Tá... Ajustar os seus controles... Tá... Porque requer aí que você faça uma configuração especial... Pra voar essa aeronave... Tá bom... Mas ó... Ó... Viradinha dela aqui por exemplo... Ó... É bem ruim de virar... Bem ruim... Vou parar em qualquer gate aqui... E aí eu já volto pra gente fazer o último checklist ali... Ó... Antes de entrar no finger aqui... Já sabe né... Desliga a landing light... E aí ingressa no finger aqui... Tá... Ele é bem ruim de virar mesmo cara... Fazer backtrack ali em Curitiba ali... Cara... É mato... Tem que ir pegando a manha... É tipo um caminhãozão mano... Tá meio tamanho da aeronave né... Essa aeronave é gigantesca... Aí... Beleza... Paramos... Parking brake set... Parking brake dela é bem de boaça... Tá... E aí ó... Engines... Dois... Três... Dois e um... Cut off... Tá... Antes disso... Obviamente a gente precisa ligar o APU... Tá... Então vem aqui... Liga de novo aqui o APU... Espera ela ficar ativa ali né... Você pode fazer isso inclusive enquanto estiver fazendo o seu táxi... APU disponível aqui... A gente coloca ela... Aqui ó... Liga a APU Bleed... Tá... Aqui em cima... Ela tá... Acho que nem precisava ligar a APU Bleed né... Ó... Já tá on lá... Tá... E aí sim a gente vem... E desliga os motores... Tá... Corta os três motores aí... Depois a gente vai na beacon tá... Tira a beacon... Tira a beacon... Seatbelt signs... Seatbelt signs off... Tira os seatbelts... Tá... O smoke também pode deixar na posição alto... Doors... A gente vai abrir as portas lá... A gente abre a porta de passageiros A2... E as portas de carro pra tirar as bagagens... Tá... Nesse ponto você já pode conectar a GPU... E colocar os calços na aeronave... Se você quiser aqui... Você vê que... É... Exterior Power... Ela tá... Averbo né... Você clica aqui nela... Pra ela ficar on... E já pode desligar aí... O seu APU... Tá bom... Beleza... E aí se você tiver um smart a casa... Aí você envia aí o seu... O seu voo... Ou... Se tiver usando Pilot's Life... Você pode também enviar aí... Aí chama o Finger né... Evidentemente aí... Para que você possa... Desembarcar os passageiros lá... Fechou? Galera... Esse foi o tutorial do MD-11... Da TFDI Design... Tá... Nota... Pra essa aeronave... Pra finalizar o vídeo... Cara... Eu atribuo essa aeronave a nota 6... Tá... Nota 6... Eu acho que tem bastante coisa ainda pra melhorar nessa aeronave... Por ser uma aeronave PRO... E sair com... Com o valor de PMDG 777... Entende? Então assim... O PMDG tá... Mil anos luz na frente dessa aeronave aqui... Portanto... Tá... Eu dou uma nota 6 pra ela... Tá bom? Se quiser comprar... Fica à vontade... Não vai jogar dinheiro no lixo... Se você de fato for voar o MD-11... Gostar do MD-11... Mas vai passar uns perrenguezinhos aí... Mas questão de jeito... Aí você já se habitua a voar nessa aeronave aqui... Fechou? Aquele abraço pra vocês... A gente se vê no próximo vídeo... É nóis na fita... Valeu... E... Fui!